Nossa, olha o tamanho da minha olheira, cara. Daqui a pouco tá chegando nos pés. Ei, eu já volto, tá? Vou lá. Qualquer coisa você me liga, tudo bem? Fica bem, tá bom? Qualquer coisa me liga, por favor. Fica bem aí vocês dois, tá bom? As coisas pioraram um pouco, pessoal. A gente acabou de voltar do hospital no primeiro dia, ontem, foi um pouco tranquilo, mas hoje pela manhã o Vitor começou a sentir muita, mas muita dor, assim, indescritível, posso dizer pra vocês, gente. A cena é até chocante, eu não gravei nada pra vocês porque é algo que dói muito no coração e não tem muito o que fazer numa hora dessa, sabe? Eu mesmo fico sem saber como poder ajudar, mas ele tava dentro da nossa casa gemendo, gritando, agonizando de dor, gente. E o nosso medo era ele desmaiar de tanta dor que tava sentindo. Então a gente teve que pegar o carro e levar ele até o hospital pra poder, enfim, aplicar mais medicamento, mais morfina no corpo, pra ele conseguir suportar um pouco mais. Inclusive eu tô voltando agora pra lá e, enfim, eu vou contando pra vocês um pouco mais da história no meio do caminho. E aí, meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal. Vocês acham que eu tava no meio do mato, né? Hoje eu tô muito selvagem. Galera, é o seguinte, hoje eu vim aqui até o local do acidente da minha irmã e do namorado dela, o Vitor, que ontem eu apresentei ele aqui no canal. Inclusive, tava tudo numa boa, a gente tava mó feliz, ele tava mó contente, a gente conseguiu gravar o vídeo muito bem. Tudo aquilo porque ele ainda tava à base da morfina que eu falei pra vocês. É um remédio que os médicos colocaram no corpo dele pra conseguir suportar a dor, tá ligado? Mas isso é temporário, tá, rapaziada? Até porque é uma coisa muito forte e não pode ser tomada várias vezes. E assim que eu terminei de gravar o vídeo, quando deu mais ou menos uma horinha depois, o Vitor começou a se sentir muito, muito mal, muito fraco e o braço tava doendo muito, gente. Só que assim, eu já quebrei o pé uma vez, sabe? Eu sei uma dor do que é quebrar um pé. Só que eu não sei o que é uma dor de quebrar um braço e colocar dois pinos no braço, tá ligado? E ainda por cima, juntar com tudo que ele mesmo tava dizendo, porque ele desacredita até agora que tudo isso aconteceu. Como eu disse pra vocês, ele era um atleta e tava indo em busca disso, rapaziada, de melhorar e novamente subir aos palcos com o seu shapezão, tá ligado? Ele treinava pra caramba todos os dias, ele tava, enfim, indo muito bem. Então imagina como que deve tá a cabeça do cara nesse momento, tá ligado? Ele só veio no Walmart, literalmente, que tá bem aqui atrás de mim, comprar uma bermuda e uma bota, que ele ia pra um aniversário. Em infração de minutos, segundos ou o que lá seja, rapaziada. Ele já tava no chão, todo estatelado, com o braço quebrado. E o pior, nem culpa dele foi, tá ligado? Bem ali na frente foi o local onde basicamente tudo aconteceu. Eu quero levar vocês ali rapidão, antes do sol acabar, porque daqui a pouco ele já vai e se põe, eu não faço ideia nem do que hora seja, porque a bateria do meu celular, olha só, foi pro saco. Antes de eu explicar um pouco mais dessa história toda pra vocês, gente, e agora conseguir mais do que explicar, mostrar exatamente cada coisinha ali, eu prometi pra mim mesmo que hoje eu ia fazer uma missão, mas dessa vez a missão ia ser diretamente pra mim. Já faz um tempo que eu tô andando pelas ruas dos Estados Unidos e gravando alguns vídeos aqui pra esse canal, esse óculos rosa. Nada contra, eu até acho legal. Mas o problema é que não combina com qualquer roupa. Por exemplo, eu tô de amarelo hoje, e colocar um rosa aqui, a pessoa que passa na rua vai começar a me olhar. Chama muita atenção. E eu queria algo um tanto quanto discreto, porque já segurar essa câmera, que é gigantesco, e falar com vocês é algo que já chama muita atenção. Então vamos ver se encontra alguma coisa aqui no Dollar Tree rapidão. Eu espero que tenha um óculos que caiba nesse tamanho de jaca, né? E espero também que eles não me expulsem, porque eu tô gravando. Hum, olha só o que temos aqui. Confesso que eu não estou enxergando nada. Rapaziada, meu Deus do céu. Bota na cabeça que estilo não é marra. Tá difícil enxergar com isso aqui. Aqui tem uns de sol, é esse que eu preciso. Não sei qual o melhor me agradar. E aí, o que vocês acharam? Gigantesco esse aqui, hein, rapaziada. Tô parecendo uma abelha. O que acharam desse? Um teste muito estranho, eu acho que vou ficar com isso aqui. Se bem que chama bastante atenção, né? Claro que isso aqui não podia faltar, rapaziada. Meu Deus do céu, eu amo essa balinha, véi. Sorte que eu consigo comprar ela por um dólar. É a melhor bala que eu já comi na minha vida. Aqui, rapaziada. Dois e três, tá vendo? Tem esses três centavos, porque... Enfim, algumas taxas e tudo mais, que cada estabelecimento cobra. Obrigado. 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 Temos um óculos e conseguimos não ser expulso do estabelecimento, porque eu estava gravando, né? Se bem que eu saí com um óculos muito mais cheguei do que o último, gente. Eu não sei. Digam aí vocês nos campos de comentário. Tá muito chamativo ou tá suave? Na verdade, isso tudo foi pretexto pra comprar isso aqui, rapaziada. Mas antes da gente ir até o local lá do acidente, gente... Eu quero mostrar pra vocês e, na verdade, agradecer por uma coisa muito, mas muito legal e importante. Aqui, velho. Olha só esse carrão, gente. Olha, eu não tenho nem forma de agradecer de verdade. A Mega Rental Car é uma locadora de carros aqui dos Estados Unidos, que, inclusive, são amigos nossos. E nos salvou de verdade, gente, com essa correria do hospital e tudo mais. Pra eu conseguir comprar os remédios do Vitor também e qualquer emergência, se caso for necessário levar ele pra lá, a gente tem esse carrinho aqui. Eles emprestaram pra gente e eu queria muito agradecer, inclusive, em vídeo, por tudo isso, de verdade. Vocês são parceiros demais e vocês que estiverem precisando aí de uma locadora de carros quando vier aqui pra Orlando, os caras são feras, são 10. Eu vou deixar o Instagram deles aí embaixo na descrição e vou stalkear todo mundo que comentar lá a hashtag VimPeloVírus. Ah, e não esqueçam da nossa missão, hashtag Empresta o Corvette também. Esse é meu carro do sonho, gente, e um dia eu vou andar nele. Bom, rapaziada, eles vinham exatamente dali do fundo, tá vendo? Eles vieram até aqui, aonde tem esse farol ali de cima, tá vendo? Daqui da onde eu tô não vai dar pra ver muito bem, mas se liga. Ali na frente tem o farol da setinha pra esquerda, tá vendo? Olha só, esse carro pode ir reto ou virar à direita. E quem tá naquelas duas pistas de lá, eles podem virar pra lá pra esquerda, tá vendo? E é onde eles estavam. E exatamente ali aonde tá aqueles carros vindo agora, tá vendo? Exatamente aqui, ó, perto desse daqui, era onde a viatura estava parada, gente. E que provavelmente no momento deve ter recebido uma ocorrência. E eu não vou conseguir mostrar pra vocês, mas ali é o farol de quem tá estacionado ali naquela faixa. Tava fechado pra eles e aberto pra quem ia passar daqui até aquele outro lado de lá. No caso, o Vitor e a Bela. Resumindo, a polícia acelerou. E bem no meio dessa intercepção aqui, ó, tá vendo? Por muito pouco, fração de segundo, gente, quase acabou colidindo com eles. E a reação do Vitor foi jogar tudo pra esquerda. Quando ele se estatelou todo ali no chão, caiu junto com a Bela. E a polícia foi embora sem prestar socorro. Exatamente nesse farol é onde tudo aconteceu, gente. Eles estavam nessa pista pra poder virar à esquerda aqui. E aqui é uma bifurcação, eu acho que é assim que se fala, ou é exatamente isso. Uma via onde tem quatro pontos. O pessoal que vem de lá, o que vai pra lá, o que vem de lá e o que vem de lá. Eles iam daqui exatamente pra esquerda. E lá no farol, ali embaixo da ponte, é onde tava vermelho pra viatura. E é onde provavelmente ela tava parada. O farol abriu, eles seguiram em frente. E pra não colidir com a viatura que vinha aqui da esquerda, gente, o Vitor jogou tudo pro lado. E acabou acontecendo o acidente. Pra vocês terem uma ideia, a minha mãe, no Brasil, ela é bombeira. Ela salva vidas, ajuda pessoas. E já precisou passar como situações como essa, sabe? De ver uma pessoa na rua e ajudar. Mesmo não sendo ela que ocasionou o problema. Mas já temos um caso diferente. Porque tava tudo certo pra eles atravessarem o sinal. Mas a polícia interveio no meio disso tudo. E basicamente jogou os dois pro chão. Ou eles iam acabar morrendo. Literalmente. Tudo bem, eu entendo, gente. A polícia também podia estar no seu horário de trabalho. Porque naquele momento tem recebido uma emergência. Eu não quero tirar o mérito de absolutamente ninguém. Obviamente. Mas o certo seria ela prestar o socorro. E não ter ido embora, tá ligado? Isso que não entra na minha cabeça. Depois de um tempo que eles ficaram ali no chão. O Vitor agonizando de dor. E a Isabela, assim, sem saber o que fazer. Pra ela foi um trauma muito grande, tá ligado, gente? Ela já tava com uma coisa ruim. Sentindo dentro dela, assim. De que talvez algo poderia acontecer. Enfim. Ela não estava se sentindo bem. E passar tudo aquilo na cabeça da menina, tá ligado? Os dois ter caído. Ver o namorado dela no chão. Todo ferrado, gente. Naquele estado que vocês viram que tava lá no hospital. E com o braço totalmente torto. Sem saber falar sequer uma palavra. O que que ela fazia, sabe? Ela literalmente, eu acho que travou. Foi quando o Vitor pediu pra ela começar a gritar. Help, alguma coisa assim. Porque ela pedia ajuda, ajuda, ajuda. Algumas pessoas dos carros meio que paravam. Sei lá, enfim. Não sei se tentavam se comunicar com ela. Ou alguma coisa assim do tipo. Pra tentar ajudar, sei lá. E depois de alguns minutos, sei lá quanto, pessoal. Foi que a polícia chegou. E aí finalmente conseguiram socorrer ele. Vocês viram o estado que ela tava no vídeo. E ela já tava no hospital. Pra vocês terem uma ideia. Se lá ela já tava mal, gente. Imagina ela ver nessa cena aqui, tá ligado? E o moleque com tudo passando na cabeça. Aí ele falava assim. Não acredito, mano. Tipo, ele tava consciente e falou assim. Mano, eu perdi o meu maior sonho, tá ligado? O meu maior sonho eu acabei de acabar. Porque eu vim comprar uma bermuda. Ele se lamentava pelo sonho perdido. Que possivelmente ele possa ter, tá ligado, gente? Enfim, gente. Desculpa que eu acabo até me empolgando um pouco nisso tudo. Porque eu quero pôr pra fora tudo pra vocês. Explicar tudo. Tentar transmitir se possível ao vivo, tá ligado? Isso tudo pra vocês. E eu não tô reclamando porque eu sei que isso foi um plano de Deus. Eu tenho certeza que isso foi um livramento. E tem um propósito muito grande na vida dele e na vida dela. Eu nem me imagino pensando, gente. Como poderia ser talvez esse vídeo que eu tô fazendo pra vocês. Sobre um acidente que meu irmão ou meu cunhado não esteja mais vivo. Então a gente tem que agradecer de verdade a Deus por esse livramento. E precisamos tentar ir atrás dessa viatura também. Eu acho super importante. Bom, eu espero que tenha dado pra entender mais ou menos como que foi cada coisa ali. Foi tudo que ela falou pra mim, gente. E eu tentei ilustrar tudo isso pra vocês aqui. Pra vocês também tentarem processar um pouco melhor na cabeça. E até se possível me ajudar nessa, tá ligado? Aproveitar essa luz maravilhosa e esse sol. Que todo dia a gente tem a oportunidade de ver, gente. E agradecer por mais um dia de vida, mais um dia de existência. E mais um dia que eu tô podendo fazer aquilo que eu mais amo. Que é gravar minha vida pra vocês. E colocar um sorriso no rosto de quem for preciso. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.